Salve galera, eu estava vendo aqui que o ex-juiz e agora ministro, você vê o quanto o cara é imparcial, Sérgio Moro, anunciou um pacote de leis. E entre essas leis, uma, que prevê a não aplicação de pena para policiais que cometerem mortes durante o serviço. E aí você me pergunta, o que eu tenho a ver com isso? 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 E o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas antes de te responder o que eu e você, já que foi você que me perguntou, temos a ver com isso, a gente precisa entender alguns dados. Vamos lá? A polícia brasileira é a que mais mata no mundo. E se isso não fosse suficiente para a gente entender que a gente está no meio de uma guerra, a nossa polícia também é a que mais morre. E quem é que morre nas mãos da polícia? Bom, 99,3% são homens, 81,9% têm até 29 anos de idade e 76% são negros. Para você ter uma ideia, das 4.222 pessoas mortas pela polícia em 2016, apenas 30 não eram homens. E dessas, 3.200 eram negras. Em 2017, esse número de pessoas mortas aumentou para 5.144. Também em 2017, 367 policiais morreram. De posse desses dados, você certamente vai me dizer Ah, mas essas mortes aí foram tudo em confronto. Não. Dois em cada três policiais foram mortos fora do serviço. Só uma a cada cinco pessoas mortas pela polícia foram mortas em situação de confronto. E também tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Dois terços dos casos de morte em São Paulo, por exemplo, só contaram com a versão do policial. Nenhuma outra testemunha foi ouvida. Beleza, agora que você já conseguiu entender mais ou menos o cenário geral, eu vou te dar só mais dois dados. Do total da população carcerária no Brasil, que é a terceira maior do mundo, 40% dos presos são provisórios. Ou seja, o processo nem chegou ao final ainda. E pasmem, somente 8. 8% dos homicídios são solucionados no Brasil. Isso significa que a cada 100, 92 assassinos continuam soltos. Aí vem o bonitão do Moro dizer que liberar policial para matar é o que vai resolver o crime, velho. Nem faz sentido isso. Então vamos lá. O que a gente tem a ver com isso? Primeiro que eu acho que é mais a justiça e a polícia resolverem mais os crimes do que sair matando todo mundo por aí como se fosse o Mad Max, né? Segundo que é o seguinte. Essa lei traz uma insegurança lascada. Além de ser tudo bem o policial se confundir e matar alguém no serviço, como vocês podem ver nessas matérias aqui, é óbvio que o ladrão que encontrar um policial vai matar esse cara sem dó nem piedade, velho. O ladrão já sabe que o policial tem licença para matar. Isso aqui vai virar uma guerra muito pior. E por último, eu acho que vale comentar também. O policial sai de casa com medo. O jovem negro, como a gente já viu nesse vídeo, também. Sair matando todo mundo só vai gerar mais insegurança. É óbvio que eu não estou falando para o policial entregar flor para o bandido e esperar que o bandido se entregue depois de um ato de amor. Só um imbecil ia pensar um negócio desse. Mas a polícia precisa de suporte. A justiça tem que ajudar a polícia. Afinal de contas, adianta de quê? Um monte de pena mais dura num cenário onde ninguém é condenado. Fazer com que o policial, com o revólver na mão, resolva o problema da segurança pública é muito injusto para quem mata. Mas é intolerável para quem morre. É isso aí. Tchau.